Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste notícia. Grande nome do SBT acaba de nos deixar responsável por grande sucesso da emissora. Faleceu durante o dia deste domingo, 05, um dos maiores diretores de cinema, TV e teatro do Brasil, o renomado Milton Mineves, lembrado por criar grandes programas, além de personagens memoráveis das telinhas. Segundo informações, Milton chegou a óbito após sofrer com algumas complicações em seu pâncreas. Com currículo extenso no SBT, o diretor marcou durante sua passagem na emissora e na produção de artistas de outros canais. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.